Música A noite caiu e o sol nem se mexeu Será que ouviu poderá se esquecer? As estrelas caíram e eu senti tanto frio Os meus sonhos partiam em baludos no vazio Quero voltar a cantar um coelho a voar Vou ouvir a sinfonia que me toca ao teu lar Espeitei para o mar A lua cheia a brilhar Será um sinal de mim O amor a navegar O dia nasceu e o sol lá voltou Nunca se perdeu, só ela gostou As estrelas caíram e eu senti tanto frio Os meus sonhos partiram em baludos no vazio Quero voltar a cantar um poema ao voar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar Mais perfeito que o mar Mais perfeito que o céu É o poder de sonhar A luz que Deus me deu As estrelas caíram e eu senti tanto frio Os meus sonhos partiram em baludos no vazio Quero voltar a cantar um poema ao voar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar Ouvir a sinfonia que me toca ao teu olhar